Com o cartão e aqui, Bezeira e Rigação, inaugurando hoje o dia 5 de maio, meia das mãos, meia das flores e meia das mulheres também né Vem pra cá porque aqui é a meia da inauguração da filial Bezeira e Rigação Vem pra cá, venha ver de perto as maravilhas aqui ó Tem máquinas, ferramentas, tudo com os legores preços e tem muito mais aqui pra você Aqui também nós temos aqui ó, onde você vai encontrar é bom nós né Temos também a vitoneira para ficar mais fácil né, pra fazer a construção da sua casa Vem pra cá, pra Bezeira e Rigação, inaugurando hoje a sua filial aqui no centro da cidade Nós esperamos você, nós esperamos você, vem pra cá você, vem você na praia, tá certo, tá certo Vem eu todos pra nossa inauguração tá, pelo café da manhã, brindes exclusivos, mostra aqui os brindes Ventilador, ventilador, vem eu venho aproveitar Não lembra o cara do César? É sucesso, é show É show papai, tamo junto misturar na rigueira e sem irrigação, sucesso tá bom, é show papai Máquina só, já temos marca, não se vai levar até a estrada